Bom dia irmãos e irmãs, são 11 horas e 22 minutos do domingo, 3 de setembro de 2023 e nós estamos nos aproximando rapidamente dos dias de festa do Senhor, Rosh Hashanah, Yom Kippur, muitos asteroides e a festa dos tabernáculos. Está chegando, meus amigos, a época mais emocionante do ano, e sobre você, estou animado. Assisti ao vídeo de Robert Breakers ontem à noite sobre este asteroide que foi descoberto por um de nossos irmãos. Vamos assistir então o vídeo dele e vou me aprofundar um pouco mais neste asteroide chamado, criança, encontrado no ventre da constelação de Virgem ou na verdade acabando de sair do ventre de Virgem durante o período de Rosh Hashanah. Observei mais de perto e vou mostrar a vocês um pouco mais de informações sobre isso e as chances de isso ser descoberto. O fato de esse irmão ter achado isso é incrível porque, como eu vou mostrar a cerca de um milhão de asteroides nomeados no cinturão de asteroides e estes estão em constante movimento é claro, e eles estão sendo rastreados, mas acontece que este ano esses asteroides são muito interessantes, um se chama criança e o outro se chama Yahushua bem no útero e nos pés de Virgem quando a Lua vai estar lá. Então se você assistiu meus vídeos no passado sempre afirmei que o segundo sinal, a segunda maravilha nos céus, deve ser algo nos céus, deve corresponder estritamente ao que a palavra de Deus diz e o que a palavra de Deus diz deve ser indicativo de algo que está acontecendo e ocorrendo nos céus e esta é a coisa mais próxima que posso imaginar. Nada chegou tão perto disso quanto o que está prestes a acontecer ocorrer e estou surpreso com o fato de que o Senhor me trouxe a este vídeo ontem, depois de eu ter pregado. O fato de que o Senhor me trouxe a este vídeo ontem, depois de eu ter pregado. Eu estava navegando no YouTube, assisti ao vídeo do Robert Breakers e encontrei o vídeo desse irmão e eu assisti e pensei, preciso dar uma olhada nisso mais de perto, então é isso que eu fiz e quero trazer mais informações sobre esse asteroide criança e esse asteroide Yahushua que está nos lugares onde você esperaria que eles sinalizassem o cumprimento de Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. Então vou repassar rapidamente os versículos novamente para 2017, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Não há a coroa de 12 estrelas acima de sua cabeça este ano porque isso aconteceu em 2017 com Mercúrio, Vênus e Marte estando à frente de Virgem e formando a coroa que é composta por leão. Assim dizem em Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então aquela coroa de 12 estrelas com as 9 estrelas que compõe leão, as 9 estrelas principais, e Mercúrio, Vênus e Marte na cabeça de Virgem, Isso não está acontecendo este ano, o que aconteceu então? Apocalipse 12, versículo 2 diz. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. É claro que vimos Júpiter em movimento retrógrado no ventre de Virgem durante 9 meses antes do sinal do capítulo 12 de Apocalipse acontecer. Então quando o sinal do capítulo 12 de Apocalipse aconteceu foi quando Júpiter saiu do útero, essa é a revelação. Eu sempre sustentei a possibilidade de Marte ser o dragão vermelho, que Marte representa o dragão, e eu fiz vídeos e expliquei detalhadamente sobre por que acho isso. E agora vemos Marte ao lado do ventre de Virgem, vemos Marte em Virgem agora chegando este período de Roche-Rachaná, mas então diz que aparece outra maravilha no céu, então não é a mesma maravilha, é outra maravilha, este é um sinal diferente e é claro que precisa ser interpretado espiritualmente de modo que agora eles não estão juntos, embora nas escrituras eles estejam juntos, mas diz claramente que há outra maravilha, há outro sinal que vai acontecer e diz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. Assim o grande dragão vermelho que mantive que é Marte, assim como Júpiter representa a igreja e, claro, a igreja é corpo de Cristo, então Marte representando o dragão vermelho como um todo é o sinal que está no céu, então sempre acreditei que Marte faz parte desse sinal e Marte está lá e então diz. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão, aqui vamos nós, alguns dragões, eu acredito que o dragão é Marte. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E depois Apocalipse capítulo 12 versículo 5 é claro. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Tudo bem, então esta é a descoberta é que há um asteroide chamado, criança, que está no ventre de virgem. Agora eu fui e dei uma olhada nisso e vamos mostrar a vocês que esse asteroide, criança, e o asteroide, Yeshua, não estavam próximos da área de virgem em 2017. Essa foi a primeira pergunta que fiz, estavam esses asteroides em 2017? E eles não estavam em virgem, eles ainda não estavam por perto. Então eu só quero te mostrar e espero que você possa ver isso. Provavelmente será necessário assistir em uma tela maior, ou pelo menos tela inteira no seu celular se você estiver assistindo em um dispositivo móvel. Então o que eu preciso fazer é entrar nos elementos do gráfico e preciso importar os satélites. Então, para eu importar os satélites vou entrar no banco de dados de satélite. Agora eu só quero que você veja o número de asteroides que são nomeados. Eu baixei um arquivo, que é um arquivo de 26 megabytes. E como você pode ver, há 1,3 milhões de asteroides que agora estão sendo importados. Então isso é 1,3 milhões de asteroides nomeados que estamos cientes de que estamos rastreando e... Que a descoberta humana foi documentada em um banco de dados e tem a capacidade de rastrear e seguir no céu. Isso é obviamente o cinturão de asteroides. Então eu dou uma olhada nisso. Basta dar uma olhada em quantos asteroides estão aqui. Cada um desses pontos é um asteroide nomeado que temos do banco de dados. E eu posso abrir este arquivo, é um arquivo enorme. E aqui você pode ver apenas a escala desses asteroides. Então, obviamente, há muitos aqui para olharmos individualmente. Então eu preciso filtrar os asteroides que estamos realmente procurando. Então olhe para isso. Isso são 1,3 milhões de asteroides nomeados, onde você pode baixar o arquivo com todos os nomes e as localizações dos asteroides e isso é o que vou fazer. Eu só queria que você tivesse uma ideia das chances disso acontecer e o fato de que este irmão encontrou, ou claro que foi revelado e ele encontrou este asteroide ou dois, o asteroide chamado criança e o asteroide chamado Yeshua na região de Virgem e o fato de que isso está acontecendo agora durante o período da Rosh Hashanah. Então é realmente assim, na verdade, é tão denso que parece, apenas parece, completamente saturado com o amarelo, são os asteroides. Então o que vou fazer é filtrar isso. Eu volto aos elementos do gráfico e desmarco o grande banco de dados de asteroides e verifico o pequeno banco de dados de asteroides. Agora eu filtrei. Se você der uma olhada aqui, os elementos do gráfico, eu vou para um pequeno banco de dados, banco de dados de pequenos asteroides, e aqui eu filtrei. Espero que você possa ver isso. Eu filtrei o asteroide, é o número 4, 5, 8, 0. Chama-se, criança, e o asteroide, número 3, 2, 4, 1, que se chama, Yeshua. Então esses dois asteroides são os únicos asteroides que estou filtrando agora, e eles, como você pode ver, se formos para Virgem, vou colocá-los em amarelo aqui, e à medida que avançamos aqui, você pode ver que há uma criança, ok. Então voltando, é o dia 18 de setembro que selecionei, 17 de setembro, 16 de setembro, 15 de setembro, ok. Então aqui está a rocha e rachana, quando o rocha e rachana começa, 15 de setembro, ou 16, ou por aí, ok. Então aqui, esse é o asteroide chamado criança, 13 de setembro, 14, 15, 16, 17, 18, e lá está o sol, e lá está Marte. Então é isso que eu sempre disse, o dragão é Marte, e lá está Marte antes da mulher, pronto para devorar seu filho, o filho dela. Este é um asteroide chamado criança, este é o amarelo ali, certo? Estou ampliando isso, espero que você possa ver isso, e este aqui é o asteroide chamado Yeroshua. Yeroshua, diz, Yeroshua, este é o asteroide chamado Yeroshua. Então aqui, você pode ver chegando em 23 de setembro, se ampliarmos aqui, você pode ver que esta é a lua, aqui está a lua nova. Deixe-me ver se consigo deixar isso um pouco mais claro. Ok, então isso pode ficar um pouco mais claro. Então aí está aquele ponto vermelho, como você pode ver, criança, 4, 5, 8, 0, e este ponto vermelho aqui é Yeroshua, e aqui está a lua. E a medida que avançamos, você pode ver, vamos começar, vamos começar em 15 de setembro. Então aqui está o ponto vermelho aqui, e aqui está a criança, e este Yeroshua, e lá está Marte. E assim avançaremos a partir de 14 de setembro, 15 de setembro lá, você pode ver a, criança, saindo do ventre de virgem aqui, e este Yeroshua. E vamos avançar para 16 de setembro, aí vem a lua. Isto é o 17 de setembro, 18 de setembro, ok. Então a lua está aos pés de virgem, Rosh Hashanah, a lua nova será por volta de 18 de setembro, e há o asteroide chamado, criança, saindo do ventre de virgem no período de Rosh Hashanah, e há Yeroshua. Então é claro, eu pensei comigo mesmo, ok, bem, onde estavam esses asteroides em 2017? E só para você ver, esse asteroide é um asteroide válido. Recebeu o nome em homenagem a Jack B. Child, diretor do projeto Asteroid, e foi descoberto em 4 de março de 1989. Também menciona na lista de asteroides, então você pode vir e ver na lista de asteroides aqui. O asteroide 4, 5, 8, 0, então você vem 4, 5, 8, 0, aqui vamos nós, vamos torná-lo um pouco maior. É, criança, 4 de março de 1989, e a descoberta foi I. F. Helen, então é ela. Não sei porque tem uma coluna diferente aqui, explorador, no que diz respeito ao explorador, diz que 4, 5, 8, 0, foi I. F. Helen quem descobriu. Mas Jack B. Child, é quem deu o nome ao asteroide, o que eu acho bastante interessante. Mas mesmo assim, então aqui está o que pensei comigo mesmo, bem, onde estava esse asteroide em 2017? E você pode vir aqui, e você pode ver a trajetória do asteroide, criança. Lá você pode ver onde estava, vamos ver, se eu puder ampliar isso. Lá você pode ver, então aqui colocamos as datas aqui, vou colocar os links para estes, então você pode vir e dar uma olhada, mas vou colocar as datas aqui, isto é, setembro 23, 2017, e como você pode ver da perspectiva da Terra, então aqui, vim. 23 de setembro, 2017, esta foi a data do capítulo 12 de Apocalipse, então há Mercúrio, Marte e Vênus, era onde a Terra estava olhando, então isso está na direção de Virgem, e então, se diminuirmos o zoom, você verá isso, então isso foi, desculpe, isso foi no ventre de Virgem, então isso está de volta. E então esta era a cabeça da Virgem. Então somos a Terra aqui e estamos olhando na direção de Virgem e estes eram, estes foram os três planetas, que compunham a coroa de 12 estrelas e Júpiter estava no ventre da Virgem. Então aqui você pode ver que a criança, está na direção oposta, a criança é esta e não está nem perto de onde estávamos procurando. Então há Vênus, Mercúrio e Marte e a criança. Então basicamente o que estou tentando demonstrar para você é que este asteroide criança não estava em nenhum lugar nas proximidades do sinal do capítulo 12 de Apocalipse em 2017. Ok, também da mesma forma, a mesma coisa com o asteroide Yahushua, o asteroide Yahushua, foi também, parece que foi. Então, se dermos uma olhada no asteroide Yahushua, parece que também estava nos arredores de Virgem, mas obviamente não estava lá com o asteroide criança. Então, se formos, se formos, se nós formos, então é só dar uma olhada, vamos voltar ao asteroide criança. Ok, é aqui que está a localização do asteroide criança em 20 de setembro de 2017 e depois vou colocar a data de hoje, para que possamos ver, ou vamos colocar, a data de Rosh Hashanah. Então podemos ver, então 23, podemos ver a diferença, digamos, no dia 18, então essa é a conclusão de Rosh Hashanah. Ok, e lá você pode ver que a criança está nas proximidades de Virgem, então existe Marte e existe a criança. Então vamos voltar, digamos um, vamos voltar anualmente. Então eu vou, vou mudar de volta 6 anos até 2017. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aí você pode ver que é onde a criança está. O asteroide criança não está nem perto da localização do capítulo 12. Então eu sei aqui, Virgem, no lado oposto da elíptica. Ok, vamos em frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é aí que está o asteroide criança. Agora saindo do útero de Virgem em Rosh Hashanah. Com o asteroide Yahu Shua, então vamos voltar, vamos fazer a mesma coisa. Voltemos. Bem, estavam indo, sim, estamos retrocedendo e avançando. Então é isso, Yahu Shua nosso asteroide em 2017. E vamos avançar 6 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é aqui que está, é aqui que está, sobre este Rosh Hashanah. Então vamos voltar novamente porque é aqui que precisa estar. É isso que estou tentando dizer. Isso é, é aqui que estão os pés de Virgem em 6 anos, 6 anos atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode ver que é, provavelmente é entre Virgem e Leão, mas agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aos pés de Virgem e Marte está lá. Então Marte está agora diante da mulher. Então vamos voltar e ver onde Marte está, apenas para nos lembrar onde está Marte. Então Marte está agora diante da mulher. Então vamos voltar e ver onde está Marte, só para nos lembrarmos de onde está Marte. Ok, aqui está Marte. Ok, então aí está. Deixe-me ampliar um pouco mais e você chega quase lá. Lá está Marte diante da mulher. O dragão está diante da mulher para devorar seu filho. A criança asteroide assim que nasceu e a criança foi levada para o céu. Tem Yahushua, esse é Yeshua e lembrem-se daqueles de vocês que podem se lembrar que este é o altar sagrado. Este costumava ser o altar em vez da balança de Libra. Este era o altar sagrado e este era escorpião tentando se agarrar ao altar sagrado. Lembre-se que fiz aquele vídeo sobre isso não ser uma balança. Não é uma escala. É um altar. Isso é o que é. E lá está Yahushua entrando no altar sagrado. Claro, é onde ele está. Bem ali está a lua, a lua nova aos pés de virgem. Meus amigos, estou lhes dizendo que isso pode ser, este pode ser um lado, que isso, isso, isso corresponde. Isso é o que eu esperava desse tipo de coisa. Ok, isso é o que eu esperava como o segundo sinal e o par apareceu outro durante o céu. Não vai ser na mesma época, não vai ser no mesmo ano. Será anexado ao mesmo evento. Será associado ao nascimento do homem que será incluído nos luminários dos céus, porque Deus está nos dizendo algo sobre os sinais nos céus. Deus está nos dizendo algo sobre os planetas com a localização das constelações. As constelações são desde tempos imemoriais. Nenhuma nação. Nenhum império. Não. Nenhuma cultura jamais afirma que as constelações lhes pertencem. Porque as constelações vieram antes do dilúvio que veio antes do final do mundo diluviano. Joséfo diz que Deus deu as constelações à descendência de Adão. Então as constelações e a mensagem da salvação foi escrita nas estrelas e essa é a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus foi dada a Israel, a nação de Israel, aos israelitas na época de Moigés. Mas é claro que eles teriam conhecido o plano e a mensagem de salvação antes do dilúvio, que Deus lhes teria dado um meio pelo qual entenderiam sua mensagem de salvação. É por isso que há um leão no céu. É por isso que há uma virgem no céu. É por isso que existem águas que correm no céu. É por isso que eles disseram O cavaleiro com um barco e uma fera, certo? É por isso que existe um capricórnio, onde existe o carneiro que foi morto e tem um peixe como cauda do sacrifício da morte daquele do carneiro vem a cauda que é o peixe da vitalidade da vida. Então, desde o enterro da morte e ressurreição de Jesus Cristo, essa é a nossa vida. Então o evangelho está escrito nas estrelas e Deus dizendo-nos algo por meio das localizações planetárias contra o pano de fundo das estrelas. Ele está nos contando. Então isso é perfeito e é claro que você sabe que temos que esperar para ver, mas isso é o que eu esperaria que fosse o segundo sinal. Então, onde quer que esse irmão esteja, descubra esta abençoada descoberta, meu amigo, incrível e incrível. Eu sei como é isso. Eu sei que aquela sensação maravilhosa e, claro, Robert Baker também para seu vídeo. Então, estou tão feliz por ter me deparado que ontem à noite foi uma bênção e no meio da noite eu pulei e fiquei tipo, não consigo dormir, vou explorar isso um pouco mais e dar uma olhada mais de perto. Então, se olharmos e dermos uma olhada no Strong 4, 5, 8, 0, no grego você verá que Strong 4, 5, em grego é segundo ou segundo você conhece Jesus, ele está voltando, então será a segunda vinda. Eu ainda não consigo inventar isso, Strong 4, 5, 8, 0, em grego é segundo e Strong 4, 5, 0, em hebraico é um bolo ou um bolo ou uma festa. Segundo Jesus está voltando um segundo hora de uma festa, meus amigos. Strong 3, 2, 4, 1, Strong 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, Strong 3, 2, 4, 1, Strong 3, 2, 4, 1, Ok, Strong 3, 2, 4, 1, Strong 3, 2, 4, 1 só está no hebraico que é o seu nome ou o seu nome que é um lugar em Judá, é um, é um, é um lugar, há um local para um nome em Judá, mas Strong 3, 2, 4, 1, em grego, não existe Ok, não existe, basicamente diz que grego Strong 3, 2, 4, 1, não usei, 3, 2, 4, 1, como um número, então acho interessante também, há o hebraico como um lugar em Judá, mas o Strong grego 3, 2, 4, 1, está faltando, ele se foi, não está lá, então você pode então, você pode interpretar que de acordo com o espírito não há entrada para Strong 3, 2, 4, 1, em grego, mas há uma entrada para o Strong 3, 2, 4, 1, no hebraico que é a localização de uma cidade em Judá. Então, meus amigos, estamos nos aproximando rapidamente de Rosh Hashanah e dessas três datas, que eu mencionei, que são fascinantes, calculando a partir de 14 de maio de 2028 e o dia 5 do VR 2028. Se você ainda não assistiu esse vídeo, que eu fiz, o anterior, não fiz nenhum vídeo desde então, eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo e pense nas chances de isso acontecer calculando retroativamente a partir dessa data. Basta dar uma olhada no vídeo, assista novamente e fique com a mente completamente cega. Então isso é incrível. Estou tão feliz e animado porque pensei isso. Ok, bem, acho que os sinais e as coisas que estão nos céus são os avisos e os sinais do que virá. Veremos. Eu realmente não acho que possa ficar melhor do que isso, que há uma criança saindo do ventre de virgem. Quero dizer, literalmente, há um asteroide chamado criança saindo do ventre de virgem, logo durante o período de Rosh Hashanah, isso não estava lá no apocalipse, desculpe, em setembro de 2017. Isso não estava acontecendo. Aqui vamos nós. Veremos exatamente o que está por vir. Espero que você esteja animado. Espero que você esteja observando com muita atenção e orando de perto para que o Senhor Jesus Cristo venha a apressar o dia e não demore mais. Por favor, venha nos buscar. Jesus, queremos estar com você. Queremos ver o que você preparou para nós e queremos contemplar sua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Venha rápido. Amém. Te vejo no céu. Amém.